Apenas eu gostaria de encerrar dizendo que, agradecendo muito a gravadora CIT, nossa parceira desde o início da nossa carreira, há 25 anos quando nós começamos, e eu lembro muito bem de um dia de muito frio, inverno, onde nós viemos de Passofundo para Caxias, zero grau, e nós esperamos, chegamos a 6 horas na rodoviária em Caxias do Sul, e ainda esperamos até as 2 horas no frio, esperando abrir a gravadora para a gente mostrar o nosso repertório, então ela acreditou naquilo que a gente poderia fazer e desenvolver através da música regional brasileira. E a gente vai cantar uma última música que realmente fez com que nós vendêssemos essa quantia expressiva de CDs, com uma canção, posso dizer com certeza, do maior nome da música gaúcha que nós já tivemos até hoje, Teixeirinha, na época nós morávamos em São Paulo, e regravamos essa canção. E esses discos de platina que a gente ganhou, com certeza, vão ficar no melhor lugar das nossas salas, em nossas casas, para o orgulho de nossos filhos e, talvez, dos nossos netos. Querência amada! Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, E grita junto comigo, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, Padroeiro da querência, ao meu Rio Grande. De encantos rio, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada! Dos barreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não quer de mais. Terço de flores da cunha, e de borges de medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma verpente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, orgão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planícias, erras, os braços que me puxam, da linda mulher gaúcha, a beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Toda geração mais nova, poeta bem macho é guapo. Nas minhas veias escorre, o sangue herói de farapo. Deus é gaúcho, ex-porimango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, ex-porimango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Quem sabe diz aí? Vamos lá. Deus é gaúcho, ex-porimango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante. Na bandeira do Brasil Obrigado! Oswaldir e Carlos Magrão, 300 mil cópias. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto